Agora vamos lá, porque a minha profissão é desmistificar os carros e contar para as pessoas. Eu fiquei sabendo. E aí eu falei, pô, mas eu pesquisei uma coisa ou outra, eu não gosto de pesquisar muito também. Eu pego da graça, né? Não, eu vejo mais no seu Instagram o que é e tento discernir ali o que seria interessante te perguntar. Porque se eu vejo outras perguntas, aí eu fico caindo no lugar comum de fazer as mesmas perguntas, porque algumas perguntas são realmente boas. Sim. E eu vou arriscar não ter perguntas boas e vou te perguntar. Como que você consegue, por você ser assim, espontâneo? Então assim, você fala assim, meu, absorvi alguma coisa e vou vender. E você, tecnicamente, pelo que eu vi, você não manja de carro. Não é a sua praia e tudo certo, seu negócio é a venda. E eu, tipo assim, eu faço questão de falar. Eu tenho até uma resenha, um dia eu estava na loja e me ligou o pessoal da Autosport. Me ligaram, falou, a gente queria fazer um programa com você, vai ter um negócio, teste de um Corolla, assim, para a gente falar. Eu falei, amigo, você ligou para a pessoa errada. Liga para a loja XYZ. Que os caras são fanáticos ali. Eles vão saber quantos cavalos tem, se é tração dianteira. Meu negócio é resenha, é vender. Eu não entendo nada de carro. Então assim, eu... Ah, mas você sabe alguma coisa, né? Não, não, eu sei se o carro é batido. Eu sei ver carro. Mas você fala assim, meu, é tração dianteira ou traseira? Eu não sei. Eu não sei. Pô, não me interessa. Ah, quantos quilômetros fazem com isso? Eu não sei. Mas eu... Então, não é minha praia, não é meu luxo. Eu não gosto de nada que tem que estudar. Ó, tem que estudar um assunto. Ó, estuda sobre esse carro. Meu, eu não gosto. Eu não gosto. Me fala aí por cima. O que tem esse carro? É automático? É automático? Ah, direção, beleza? Tá, é o básico. Então assim, agora me manda vender o carro, eu vou vender. Mas me diz uma coisa. A maioria do seu público que vai lá, desse público premium, também não se liga nisso? Cara, normalmente quando a pessoa vem comprar um carro, ele sabe muito mais que você do carro. Exatamente. Então eu não preciso me preocupar com isso. Quando ele vai comprar um carro, ele já sabe se o carro... Quantos cavalos, quantos quilômetros faz com isso. Então você não precisa se preocupar. Ele vai... Por mais que você saiba, ele vai saber mais que você. Então isso não me pega. Entendi. Ele quer saber mesmo da condição da unidade. O carro tá bom, bateu, documentação tá ok, que vantagem que você vai me dar, isso, aquele... Pronto. Você não precisa saber termos técnicos do carro. Esquece. O pior é que assim... Já tem você que faz isso aí, a pessoa já vai... Pô, vou comprar um carro tal, deixa eu pesquisar. É capaz de você falar e ele se irritar porque ele já sabe, né? E assim, cara, eu falo... Eu costumo falar nas vendas, quanto menos você falar, melhor, cara. Se você... Quem fala muito... Como é que é aquele ditado? Quem fala muito... Dá um bom dia a cavalo. Dá um bom dia a cavalo. Então, cara, quanto menos você fala, mostra o produto lá, deixa o cliente falar, ele já sabe. Ele já vai... Então eu nunca me apeguei. Ele fala assim, pô, teu cara tá errado. Pô, hoje eu sou referência. Então não tá... Não é tão errado. Não, não, não tá certo. Então assim, você pega... Eu já vi... E outra coisa, você lutou com as melhores armas, porque a pessoa já se instruiu por outra pessoa e a referência que você deu foi a da venda. E se tiver uma pergunta lá que eu não... Pô, ele me perguntou, ele quer saber... Eu jogo no Google na hora e vejo. Vou jogar no seu YouTube lá. Por exemplo, pô, eu comprei minha Ferrari. Falei, eu passei, onde que abre esse... Pô, onde que abre? Quantas de libra são? Eu ligo... Ô, Flanco, eu ligo quanto que põe de libra aqui? Eu não me dou nem o trabalho de abrir a porta pra procurar lá. Não vou. Sim, sim, sim. Então eu sou prático. Deixa eu ligar pro meu amigo que ele manjou. Falei, quantas libra eu coloco aqui? Então assim, eu sou um cara muito prático nas coisas. Pô, cara, não tô falando que eu sou certo ou errado, mas deu certo do meu jeito. Sim, claro, claro. Entendeu? Mas assim, foi engraçado. A Autosport me ligou, falei, gente, quer falar de resenha? Quer falar de técnicas de vendas? Vambora. Agora falar sobre o carro. Pô, eu vejo lá o caralho que a costura painel é jacarandá. Eu não sei nada disso. Nem quer saber. Nem quero, entendeu? Não sei. É o que você falou. Depende do público, ele já vai sabendo. Isso. Então agora tem pessoas que são apaixonadas por aquilo. Pô, legal. Fério, eu acho legal. Eu sou o seguinte, eu vendo vender. Se eu acreditar num produto, eu vendo. Agora técnicas igual você faz, eu tiro o chapéu. Ah, mas é a minha... É sua profissão. Eu gasto tempo com isso. Você gasta tempo com venda, enfim. Eu também faço umas vendas, mas não nesse nível ainda. Mas agora você imaginou se eu tivesse o seu conhecimento para vender um carro? Então, mas às vezes o que eu estou te falando eu atrapalharia. Acho que atrapalharia. Porque o cara quando vai decidido na compra, ou está em dúvida de um ou outro carro, ele quer saber de você qual está menos rodado, o pneuzinho está melhor. Agora eu cheguei num patamar, eu cheguei num patamar hoje da loja, graças a Deus, que o meu cliente, quando ele vai, porque a maioria não vão nem na loja, eles compram por foto. Quando ele vai na loja, ele não abre nem o capô. Ele só olha o carro assim, malemar, abre, senta no carro e compra. Confia. Confia extremamente. Puta, meu, que legal isso. E é um patamar que muitos queriam alcançar, né, meu? Porque nem concessionário, às vezes, zero quilômetro tem isso. Às vezes o cara prefere, sei lá, BMW, ele prefere na Eurobike do que na Agulhas Negra. Que eu não vejo, né? É tudo igual. É, exatamente. Tipo assim, às vezes você gosta mais de um vendedor, pá, legal. Pô, lá o Richard da Agulhas Negra, meu amigo. Pô, eu quero comprar porque ele é meu amigo. Então, quando eu vou procurar alguma BMW, eu ligo pra ele. Ele é da Comarque, conheci ele da Comarque. Sim, perfeito. Eu conheci ele antes da TK, antes eu sou o TK. Eu tinha a TK mais dessa época. Então, pô, eu vou dar uma preferência pra ele porque o cara é meu amigo. Mas eu vou ligar na outra e falar, meu, lá na Eurobike tá mais barato que aí. Você compra os semi-novos lá nesses também. Hoje não mais. Hoje, 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 minha loja ficou estilo uma concessionária. Então, assim, todo santo dia chega três, quatro carros de lugares diferentes do Brasil pra conseguir lá na minha loja. E a minha grana é só pra segurar a troca. Só segurar a troca. Então, hoje, é igual a concessionária. Chega o carro zero e aí eles bancam as trocas. Então, comigo é igual. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma venda. Chegou uma Evoque 2020 na minha loja. O meu cliente tinha um consórcio que só vai terminar de contemplar dia 15. O que eu fiz? Eu comprei o carro. Comprei, paguei à vista. Comprei o carro, coloquei no nome da loja, nota fiscal de compra, nota fiscal de venda pro meu cliente. E vou esperar dia 15 pra poder receber o dinheiro. Com lucro, com tudo, entendeu? Então, assim, hoje o meu dinheiro é pra resolver esses problemas. Segurar a troca, segurar o prazo de um consórcio. Então, é isso. Hoje eu não preciso me preocupar mais em sair pra comprar carro. Mas eu compro. Uma coisa eu compro. Alguma coisa ou outra eu compro. Então, é isso.